Fala galera do S.P. Resolve aí, beleza? Professora Geise, com mais uma questão de história dessa vez, eu trouxe uma questão delícia lá do Enem 2014, segundo a aplicação. Vamos juntos? Vamos lá? De modo geral, os logradouros de Fortaleza, até meados do século XIX, eram conhecidos por designações surgidas da tradição ou de funções e edificações que lhes caracterizavam. Assim, chamava-se Travessa da Municipalidade, atual Guilherme Rocha, por ladear o prédio da Intendência Municipal. São Bernardo, hoje Pedro Pereira, por conta da Igreja Homônima. Rua do Cajueiro, atual Pedro Borges, por abrigar uma das mais antigas e populares árvores da capital. Já a Praça José de Alencar, na década de 1850, era popularmente designada por Praça do Patrocínio, pois em seu lado norte se encontrava uma igreja homônima. Beleza? Vamos para o comando da questão. Os atos de nomeação dos logradouros, analisados de uma perspectiva histórica, constituem a modos oficiais e populares de produção da memória das cidades. É exatamente isso que o texto fala. O que o texto traz para nós? O texto traz a informação de que nomear as praças e os monumentos dessa forma era justamente uma tradição. Por que é uma tradição? Porque serviria para criar memória e esse sentimento de nacionalismo com relação ao nome. Como é que a gente percebe? O nome que ficaria no vocabulário da população, e mesmo que se mude, como aconteceu aqui, atual Guilherme Rocha, hoje Pedro Pereira, mesmo que o nome seja trocado, é muito comum que a população daquele local, daquela região, daquela cidade, continue chamando pelo nome antigo, porque fica no imaginário popular, fica na memória das pessoas, uma relação entre quem foi e a praça. Quem foi a pessoa que nomeou a praça, a igreja, a rua ou o logradouro, como é o caso, e a pessoa e a região para fazer uma referência histórica. Então, o sentido é criar memória. Memória de quê? Da população. A produção de memória dessas cidades. Então, esse é o nosso gabarito. Eu tenho aqui a letra B, só para a gente eliminar maneiras de hierarquizar estratos sociais. Não tem nada no texto ou na ideia de construção de memória ou de tradição que seja para hierarquizar esses estratos sociais. Na letra C, eu tenho formas de promover o nome das autoridades imperiais. Observe que o próprio texto cita, na verdade, não autoridades que sejam do império especificamente. E, muitas vezes, essas autoridades estavam ligadas à religião, como é o caso, por exemplo, de São Bernardo. Não é uma ligação com uma autoridade de Estado. Então, não pode ser o nosso gabarito. Na letra D, recursos arquitetônicos funcionais, a racionalização do espaço urbano. A ideia aqui não é racionalizar, é provocar a preservação e a ideia de criar uma memória, um sentimento de pertencimento do povo àquele lugar. Então, não é a letra D. Na letra E, eu tenho mecanismos de imposição. A gente já pode parar, porque não é uma imposição com relação a poder de Estado, Estado, econômico, é, de fato, uma questão popular de tradição. Então, o nosso gabarito é a letra A, modos oficiais e populares de produção de memórias na cidade. Eu fico por aqui, vocês já sabem, nós vamos corrigir, nós vamos resolver e gabaritar todas as questões do Enem, porque esse é o XP Resolve. Eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!